A promessa que Deus fez para Jerusalém, Ele trairá os seus filhos de volta, aqueles que estavam distantes, aqueles que se afastaram do Senhor, aqueles que estavam dispersos, Deus os está trazendo de volta, nós irmãos. E quero dizer que nós voltaremos até a casa cheia, nós irmãos, a casa do Pai, voltará a ser cheia dos seus filhos, nós voltaremos até o nosso monte cheio para amanhã, de homens e mulheres, jovens e crianças, e por isso que eu posso pedir a nós irmãos. Voltaremos até os nossos cultos cheios, teremos Jesus reunioso, nosso reencontro, onde não apenas estarão 10, 15 jovens, mas a casa cheia, amados irmãos. Amém? E hoje, amados irmãos, eu venho trazer uma mensagem para a tua vida, amados irmãos, é uma mensagem que pode não te fazer pular, dar um montão de rajada de glória a Deus, é uma mensagem que pode não te fazer pular daqui, em cima para baixo, glorificando o nome de Deus. É uma mensagem, amados irmãos, que pode não te fazer pular, por causa da paixão por Deus, que perde no teu coração, glorificando o nome de Deus. Mas é uma daquelas mensagens, amados irmãos, em que cada um se volta, se retira do meu onde está, se volta, vai contra a parede e soluça diante de Deus. Amém, amados irmãos? Hoje Deus quer tratar intimamente contigo, o todo poderoso venceu do seu trono, amados irmãos, para tratar intimamente contigo, para tratar as coisas mais profundas do teu coração, amados irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Abra comigo a tua Bíblia. No livro de Isaías. Isaías, capítulo 53, amém? Por gentileza, coloque-se em pé, amém? Em revelou-se a palavra de Deus. Aleluia. Isaías, capítulo 53, diz assim. Quem deu crédito a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo para aquele, e como raiz de uma terra seca, não tem aparecendo em formosura. E olhando-nos para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era desprezado. E o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fazemos que ele casou. E diz a palavra de Deus no versículo 4, amados irmãos. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o deputamos por filho e por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras propulsaradas. Mas o Senhor diz o seguinte, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos orar a Deus.